Olá galerinha, tudo bom? Eu sou a Nika do Drafts da Nika e hoje eu trago pra vocês o quarto vídeo do projeto VIPs Esse vídeo de hoje é pra falar sobre a maratona Eu Sou Doideira que eu participei, que foi um projeto de duas semanas do Matheus Carneiro, do blog carneirismo.com E eu vou falar rapidinho sobre a minha experiência durante a maratona e falar um pouquinho dos livros que eu li Que eu consegui cumprir a maratona, foi assim no sufoco, mas eu consegui Então se aguentem aí, eu prometo que vai ser um vídeo rapidinho Espero que não passe de 15 minutos Mas, graças a Deus eu tive ótimas leituras Assim, foi a primeira maratona que eu participei Eu nunca tinha participado de uma maratona nesses quase 3 anos de blog Então eu confesso que eu tava um pouco receosa Porque foi bem antes da Copa começar E como eu tenho lá a escola, enfim, a gente tava organizando tudo Nesse período de recesso Então foi tudo meio que junto Mas eu consegui Graças a Deus os livros que eu escolhi pra participar da maratona também Me ajudaram muito a conseguir alcançar esse objetivo Porque foram livros maravilhosos Que eu tava muito afim de ler Alguns foram gratas surpresas Então assim, foi perfeita A maratona pra mim foi uma experiência maravilhosa E por isso que eu também resolvi embarcar nesse projeto VIPs De colocar vídeo todos os dias durante uma semana Tudo em junho, né? Parece que junho veio o mês com todas as novidades Todas as coisas diferentes Pra mim e pro blog Esse vídeo vai ser pra falar muito rapidinho Sobre os livros que eu li Durante a maratona Não vou falar muito Não vou me estender Porque senão vai ficar um vídeo gigantesco Mas eu vou colocar mais coisas pra vocês no post E inclusive A música Porque uma das regras que o Matheus criou Era que a gente lesse esses sete livros E pra cada livro lido A gente escolhesse uma música tema Então com isso a gente montaria Uma playlist da maratona Eu Sou Doideira Eu consegui Eu montei a minha playlist Ela tá bem variada Graças a Deus eu não fiquei nas mesmas músicas de sempre E foram leituras, como eu já falei Super agradáveis Eu gostei de todos os livros que eu li Não teve um livro que eu não tenha gostado É óbvio que uns livros eu curti mais do que outros Mas assim Se eu tivesse que dar uma média, tá? Uma nota Uma média Pras 2.216 páginas que eu li Eu daria 4,5 Porque Sério, gente Eu tive uma sorte Sei lá se foi sorte Se foi uma Minha mãozinha foi boa na hora de escolher Mas Eu só peguei livro bom E agora eu vou mostrar pra vocês Os sete livros que eu li E falar um pouquinho Bem pouquinho mesmo De cada um deles Preparados? Então O primeiro livro que eu li E que me surpreendeu bastante É O Segredo De ela e Misha Da geração Da editora geração E assim Esse livro conta a história de ela e Misha Óbvio O título já diz isso Mas Ela e Misha são dois amigos Eles são vizinhos Desde de criança A ela passou por um período muito complicado na vida dela Com o suicídio da mãe dela E o Misha esteve do lado Só que a ela surta Né? O que é meio normal Gente Eu surtei também Minha mãe não se suicidou Mas É inevitável Quando as coisas acontecem E você não tá esperando Se você não estiver bem amparada E tem um porém também A ela lidava com muita culpa Principalmente por conta do irmão Então Gente É tenso Eu sei por experiência própria Então Ela acaba surtando E foge Deixa toda a vida dela pra trás E durante oito meses O Misha caça ela Em todos os lugares Possíveis e imaginários Liga pra várias universidades E aí Quando ele a encontra Ela já tá voltando pra casa Porque tá naquelas férias Né? O período de recesso E Eles acabam Se reencontrando Só que a ela Que ele conhecia Não existe mais Teoricamente Né? Então eles acabam Tendo que se reconhecer Um pouco E a ela Também tendo que Passar a se assumir Porque ela se escondia Ela montou uma nova personagem Né? Tipo Eu não sou mais aquela Ela rebelde Que gostava de De rixa De 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 aventura De adrenalina Agora eu sou uma mocinha comportada Que estuda E enfim Mas ela é chata É uma Ela saiu de uma Bad girl Pra uma Sei lá Sei lá Chata Uma chata Boring girl Então É muito legal A maneira como A ela se redescobre E se reassume Isso com a ajuda De um amigo em especial Que eu não vou falar Quem é Mas Essa personagem Foi essencial Pra que ela se Libertasse um pouco Da culpa também E assumisse Quem ela é E os sentimentos Que ela nutria Pelo Misha Que eram recíprocos Tá? Enfim Eu acho que eu já falei demais Mas esse livro foi Muito bom Uma leitura muito gostosa Muito rápida Tipo Leiam O segundo livro Que eu vou mostrar pra vocês É um livro nacional De uma autora Que eu adoro Que eu admiro muito Que é super divertida E que Gente Eu morri de rico Esse livro Freud me segura nessa Eu já li o primeiro Tá? Eu vou deixar o link da resenha De Freud me tira dessa Pra vocês E Freud me segura nessa É a continuação E dessa vez A Cat Que é a personagem principal Ela vai pros Estados Unidos Ela Goiando Aparece uma oportunidade De emprego Nos Estados Unidos E ela vai pra lá Quando ela chega lá Ela tem que procurar um apartamento Dentro do orçamento Então ela encontra um apartamento Pequenininho e tal Só que Nesse bairro Que ela vai morar Ela acaba conhecendo o Nick E lá se vem Todo aquele problema De novo Com homens Né? Por quê? O que a Cat tem de segura De determinada Na profissão Ela tem De insegura Atrapalhada No coração É impossível Você não se divertir Com as peripécias dela E A gente vai reencontrar O Pirilampo Né? Que é o Fernando Que é um amigo dela Da academia Que ela conheceu na academia No outro livro E ele vai morar lá também Então assim Esses dois vão passar Por várias situações Vão vir novos Novas personagens Mais duas meninas Que vão dividir o apartamento Com eles A Cat agora vai ter Uma terapeuta mulher Então ela vai ter Um outro ponto de vista Também Porque antes era o Luiz E ela se apaixonou por ele E tal E agora não É uma mulher E é outro ponto de vista E ela vai descobrir Amo de paixão Que virou uma das minhas favoritas Que é a Colleen Hoover O livro em questão É Um Caso Perdido Hopeless Gente Skyholder No post do Dia dos Namorados Eu falei sobre Esse livro Né? Eu citei um pedacinho Mas Sério Esse É um livro Que tem É perfeito Sabe? Tipo É até difícil Falar sobre ele Porque eu já até falei No outro vídeo Mas É um livro Sobre esperança Sobre perdão Sobre Mostrar quem a gente é Sabe? Tipo Fama Versus Quem nós somos De verdade O que as pessoas Pensam de nós Mas quem nós somos Realmente E a Sky e o Holder Passam por isso E eles se conhecem De uma maneira inusitada E tem que vencer Tipo As desconfianças E As famas negativas E eles acabam Descobrindo N outras coisas De um passado Que a Sky Talvez não esperava E o Holder Também Acaba Envolvido Nesse mistério Ah Óbvio Não falei Mas a Sky Ela foi adotada Pela Karen E ela não lembra muito Da vida dela Antes dessa adoção Ela nunca teve contato Com o mundo externo Televisão Computador Internet Celular Nada disso Até que ela resolve Fazer o último ano Do ensino médio Numa escola Normal Né? Tipo Estudar fora de casa E aí ela começa A ter contato Com ele em coisas E conhece o Holder E enfim E a vida dela muda E ela descobre Um pouco sobre Quem ela foi E O que que o Holder E a Karen Tem a ver Com esse passado O quarto livro Que eu vou mostrar Pra vocês É da editora Arqueiro E é o Querida Sul Também falei sobre ele Num vídeo Sobre o dia dos namorados E esse livro aqui Ele conta a história Da Elspeth Gente O nome dela é terrível de falar E do David E eles moram Em lugares totalmente opostos Ela mora na Escócia E ele mora na América E Ela é uma poetisa E o David Acaba ganhando De um amigo dele Um livro dela E resolve escrever Pra autora Né? Elogiando o trabalho E tal Perguntando sobre mais livros E aí eles começam A trocar cartas Várias coisas acontecem É... Até que Vinte e poucos anos depois Acho que vinte e três Né? Que foi a segunda guerra mundial Por conta de uma explosão Lá na casa dela A filha encontra as cartas Que ela trocava Com esse David E a Elspeth surta E vai Atrás desse cara De novo E aí A gente vai conhecendo A história deles Gente É lindo Sério Eu acho que eu não consegui Falar tudo que esse livro foi Eu li muito rápido São um pouco São uns que duzentas páginas Duzentas e poucas páginas É muito rapidinho de se ler E eu vou falar um pouquinho melhor Sobre ele na resenha Porque ele merece Muito mais atenção O quinto livro que eu li Foi uma distopia Que eu tava doida pra ler Que é o Teste Da editora Única O Teste também se passa Numa era Após guerra Após divisão mundial Após reestruturação mundial E ele é dividido em colônias E a Malência Vale Ou a CIA Ela acaba sendo escolhida Pro teste O que é que consiste esse teste Eles pegam nas colônias Os melhores alunos E levam Pra um lugar E fazem vários testes com eles Pra levar eles pra universidade Ou seja Só esses escolhidos Esses últimos Escolhidos De cento e poucos São vinte e poucos Que ficam Eles é que vão Pra universidade Eles é que vão ser O futuro das nações Eles é que vão Criar coisas novas O pai da Malência Na verdade Chegou Ele foi parte do teste E ela sempre quis Ser alguém E tal Mas há anos Que ninguém Da colônia dela Era escolhida Até ela ser escolhida Ela e mais três pessoas Entre eles o Thomas Que era um amigo dela E tal Um gatinho Daqueles bonitinhos E inteligentes É óbvio que tem romance Tá Principalmente com Nessa Já deu pra perceber Que o Thomas e a Malência Vão se envolver Mas o Thomas não é Quem ele demonstra ser E nem a Malência Então É um livro Muito Muito interessante Tem mistério Tem suspense Tem aventura Tem drama Tem romance E É aquilo Até onde você vai Pra conseguir Sabe O teu objetivo Quem você Se transforma Pra conseguir esse objetivo Se você se transforma Em uma pessoa boa Ou se você Vai até o inferno Pra conseguir Tudo que você quer Independente do que você Tenha que fazer E Essa questão da confiança Ela é muito trabalhada Nesse livro E tem personagens Aqui que são chaves E maravilhosas Eu vou falar melhor Na resenha Mas gente Leiam É uma distopia Brilhante O sexto livro que eu li Foi um livro maravilhoso Também gente Que é o Entre agora e o sempre Que é a continuação De Entre agora e o nunca E foi muito bom ver O que aconteceu Com a Cameron E com o Andrew Depois que eles se conheceram E que resolveram Se assumir E passaram por algumas situações Complicadas juntos E esse livro Tá ainda mais bonito Foi a conclusão Perfeita Pro relacionamento deles Muita reviravolta Eles vão passar Por momentos Complicados novamente E vão Que vão fazer Eles irem pra estrada De novo Viajarem E tentar Se descobrirem Como casal Como Andrew E como Cameron E gente É lindo Sério Leiam É muito bonito O Andrew É um cara Gente Maravilhoso Eu falei um monte de gente Mas é verdade Ele é maravilhoso Eu assim Quem não tem um Andrew Na vida Procure um Andrew Porque Ele é doce Ele é fofo E ao mesmo tempo Ele é sexy Ele Sabe Ai É lindo É o equilíbrio perfeito Entre romance E sexualidade Vamos botar assim Sétimo e último livro Foi O Feitiço Azul Da Rochelle Mead Publicado pela editora seguinte É a continuação De O Lírio Dourado E gente Adrian Seas Ai Perfeito Esse livro Eles se envolvem Muito mais Então assim Se você não leu O Lírio Dourado Desculpa Acabei de soltar Um baita de um spoiler Mas é verdade Eles se envolvem E ela Começa a deixar Essa paixão Que ela sente por ele A florar E Maravilhoso E Sem contar Que ela A Sidney Começa A correr atrás Da história Lá dos alquimistas Quem eles são Por que eles escondem As coisas Por que eles não falam A verdade O que eles estão Na verdade Escondendo Qual é a relação Deles com Os guerreiros Que caçam Vampiros E Com isso também Ao mesmo tempo Ela está se descobrindo Bruxa E Usando cada vez mais A magia Enfim Esse livro É carregado De reviravoltas E de emoção E de Suspense Mistério Perseguição Enfim Vale muito a pena Gente Eu vou falar na resenha Mas A Rochelle Mead É diva E A série Só Vem melhorando Acho que eu falei Demais Não sei se eu consegui Segurar os 15 minutinhos Mas Eu sei que a maratona Foi muito boa Valeu muito a pena A experiência E eu espero poder Fazer outra Em breve Não deixem de curtir Esse vídeo De compartilhar De comentar De ajudar Essa blogueira Na divulgação Dos vídeos Do projeto E nos outros vídeos Do canal também A participação De vocês É essencial E fiquem ligados Porque o último vídeo Vai ser uma surpresa Para vocês Que estão me acompanhando Aqui no canal Tá bom? Obrigada E até o próximo vídeo Galerinha